Também na cidade de Mantena, um rapaz de 19 anos foi preso pelo mesmo crime, só que essa ocorrência foi no bairro Pires de Albuquerque. Com o suspeito, a polícia apreendeu crack, maconha e dinheiro. E quem gravou o vídeo dessa vez foi o sargento Gersi Júnior. A viatura de radiopatrulhamento na cidade de Mantena, durante o serviço, deparou com um indivíduo de 19 anos, conhecido no meio policial por tráfico de droga no bairro Pires de Albuquerque. Esse indivíduo, óbvio, está a viatura e evadiu, sendo perseguido. E com o apoio da viatura Tático Móvel, esse indivíduo foi abordado em uma bolsa que ele estava carregando. Foi localizado em 58 pequenas pedras de crack, pronto para comercialização. Três grandes pedras de crack, uma porção de maconha, uma bucha de maconha, R$ 50,00 em dinheiro. Esse indivíduo é conhecido no bairro Pires de Albuquerque, tanto pelo tráfico de droga como os demais crimes. Ele ameaçou moradores, esfaqueou um indivíduo de desafeto e, recentemente, a sua companheira foi presa por tráfico de droga, seu cunhado por tráfico de droga. As denúncias que chegaram à polícia militar, que esse indivíduo estava tentando assumir o tráfico de droga no bairro Pires de Albuquerque. Nessa data, com ação exitosa, ele foi preso e material apreendido, encaminhado à Delegacia Regional da Polícia Civil em Governo do Valadares.